Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago para você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta sexta-feira, dia 7 de julho. Mas, por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete Qual é o seu casal preferido na novela Vai na Fé? Deixe aí embaixo nos comentários. E no capítulo desta sexta-feira, Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vem seu embate contra Ben diante do juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jennifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária com Clara. Vilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu. Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Vem com forta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jennifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no final de semana e fica interessado. Guida reclama de Yuri ter dado seu endereço durante uma live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide. E Jennifer começa a desconfiar que possa ser Hugo. E no final do capítulo desta segunda-feira, policiais civis chegam à casa de Guida. E Jennifer fica cara a cara com Hugo. Então essas são as cenas que irão ao ar. No capítulo desta sexta-feira, 7 de julho, na novela Vai na Fé. Por favor, pessoal, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu sou sempre por aqui com um vídeo novo pra você. E por agora eu tenho mais uma novidade pra te contar. Pra isso tem um vídeo muito especial aparecendo aí na sua tela. Clique pra você poder assistir, tá bom? Fui! Fui!